Se tivesse alguém no carona ali, isso pode sair, tá? Do jeito que pegou o fogo, né? É porque a blossa passou pra roça no carro do blossa, a blossa pegou ele, com certeza. Pegou, passou o ônibus pra lá, tá só rasgando, tô pegando a frente da boca, viu?